Vem pedir ao Senhor uma palavra. Fala conosco por meio da palavra santa. Nos dá uma mensagem para meditarmos na sua lei de dia e de noite. Nos reveste com a sua glória para sermos cheios do seu Espírito Santo, hoje e sempre, em nome de Jesus. Aleluia. 1 Coríntios 13. Aleluia. 1 Coríntios 13, mensagem muito conhecida. De nós cristãos e até de não cristãos. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Oh, aleluia. Glória a Deus. Maravilha. Esse texto aqui já foi citado na literatura, na língua portuguesa. Foi citado por músicas, bandas, gravaram esse texto aqui. Amém? Nós vamos ler ele agora. Hino ao amor cristão. Eu poderia falar todas as línguas que são faladas na terra e até no céu. Mas se não tivesse amor, as minhas palavras seriam como o som de um gongo ou como o barulho de um sino. Poderia ter o dom de anunciar mensagens de Deus, ter todo o conhecimento, entender todos os segredos e ter tanta fé que até poderia tirar as montanhas do seu lugar. Mas se não tivesse amor, eu nada seria. Poderia dar tudo o que eu tenho e até mesmo entregar o meu corpo para ser queimado. Mas se não tivesse amor, isso não me adiantaria nada. Quem ama? Aleluia. Isso aqui é interessante, irmão. Porque é aqui que a gente descobre quem ama. Muita gente fala, eu amo. Eu amo. Você ama mesmo? Vamos ver se você ama mesmo. Aqui fala o que é amor. Quem ama é paciente. Você tem paciência ou é impaciente? Se você é impaciente, não consegue conversar e ouvir o sangue de Jesus... É, irmão, vou repetir. Primeiro Coríntios 13, tá? Primeiro Coríntios 13, eu estou no versículo 4. Primeiro Coríntios 13, versículo 4. Olha lá, vamos descobrir se você ama, se eu amo. Quem ama é paciente. Você é paciente? Se você é impaciente, vai jejuar, vai mudar. Mude aí, porque isso daí é sinal que você não ama. É a Bíblia que está falando. Quem ama é bondoso. O que é ser bondoso? Bondade é zelo pela verdade. Amém? Que verdade? Porque verdade tem muitas aí, né? Mas para nós só interessa uma verdade. A palavra. Ser bondoso é zelo pela verdade. Zelo pela palavra. Amém? Aleluia. Então, se você ama, além de ser paciente, você tem zelo pela palavra. Quem ama não é ciumento. Eita, meu Deus. Esse é um tema, assim, do mais importante. Quantos crentes ciumentos? Tem mulher ciumenta. Tem homem ciumento. Não vou ficar dando ênfase, não. Mas o ciúmes é coisa do diabo. Quem tem ciúmes não ama. Tem sentimento de posse. De possessão. De autoridade. Ciumento é uma coisa tão terrível que a pessoa não pode pegar num celular. A pessoa não pode olhar para o lado. O que é isso? Quem ama é paciente. Quem ama faz de tudo para o bem da outra pessoa. Você está querendo segurar a cabeça da pessoa e ela não pode nem olhar para o lado. Que amor é esse que prende, que oprime, que não deixa a pessoa fazer o que quer? É o ciúme, irmão. O ciúme não tem nada a ver com amor. Não tem nada a ver com amor. Quem ama não é orgulhoso. Orgulhoso é não se arrepender, não se humilhar, não voltar atrás. Se você tem dificuldade de reconhecer que você está errado, então você é orgulhoso. Como é que a gente sabe que a gente está errado? É muito fácil. Você está falando uma coisa. Está todo mundo falando o contrário de você? Para. Analisa um pouquinho. Entendeu? Quem ama não é vaidoso. Eita, nem vou entrar nesse tema aí. Quem ama não é grosseiro. Quem ama não é egoísta. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Deus é amor. Se Deus está conosco, nós temos que amar. Quem ama não fica irritado. Eu estou no versículo 5. E nem guarda mágoas. Muita gente que sai de uma igreja para outra é porque não libera perdão. Fica, sabe? Guardando mágoa. Fica querendo encrencar. O sangue de Jesus tem poder. 1 Coríntios 13, versículo 6. Quem ama não fica alegre quando alguém faz alguma coisa errada. Que é o que a gente estava falando sobre sanção, né? O povo falou, nós vamos deixar o povo matar sanção. Porque quem mandou ele enfrentar o povo lá e derrotar o povo lá? Oxê. Ficaram nervosos porque ele venceu os filisteus. O povo inimigo de Deus. O povo que não reconhecia Deus. Não pode ficar alegre quando alguém erra. Meu Deus, tem que orar por essa pessoa quando ela erra, irmãos. Ajuda, procura uma maneira de chegar a essa pessoa. Quem ama nunca desiste. Eu conheço gente que é assim. Chega alguém falando, ó. Dirigir carro para aplicativo é bom. Aí ele endói para dirigir aplicativo. Começa a dirigir, começa a dirigir. Daqui a pouco chega alguém e fala, olha. Trabalhar com refrigeração, consertar geladeira, ar-condicionado. Já larga o carro com aplicativo e vai. Fica desistindo. Aí chega um e fala, não. Fazer bolo é melhor. Daí ele já larga a refrigeração e vai para o bolo. Nunca fica firme em nada. Hoje é uma coisa, amanhã é outra. Hoje está animado com uma coisa, já está desanimado amanhã. Quem ama não desiste. Começa uma faculdade e não termina. Começa uma campanha de oração e não termina. Desiste. O filho começa a dar trabalho, nem quer orar. Fala, eu não quero saber. Não tem mais jeito. Isso não é amor. Palavra é essa aqui hoje, hein? Meu Deus do céu. Glória a Deus. Versículo 7 do capítulo 13. Quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé, esperança e paciência. O amor é eterno. Existem mensagens espirituais, porém elas durarão pouco. Existe o dom de falar em línguas estranhas, mas acabará logo. Existe o conhecimento, mas também terminará. Porém, os nossos dons de conhecimento e as nossas mensagens espirituais são imperfeitos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era criança, falava como criança, sentia como criança e pensava como criança. Agora que sou adulto, parei de agir como criança. O que vemos é como uma imagem imperfeita, num espelho embaçado. Mas depois veremos face a face. Agora o meu conhecimento é imperfeito, mas depois conhecerei perfeitamente assim como sou conhecido por Deus. Portanto, agora existem essas três coisas. A fé... O que é fé? A fé é saber que Deus existe, reconhecer que Deus existe e é galardoador dos que o buscam. Então, fé é isso. Eu oro por quê? Porque eu sei que Deus está me vendo. Sabe uma coisa que está acontecendo comigo? Eu tenho que orar durante o dia longe da câmera. Vou orar, fala, Deus, estou aqui orando, buscando a sua presença em secreto. Por quê? Porque a minha própria consciência me cobra. Os irmãos estão entendendo? Então, minha fé sabe que ele existe. Eu estou orando aqui na presença de vocês, mas ele está vendo agora e eu quero que ele veja quando vocês não estiverem vendo. Isso é fé. Aleluia. Permanece a fé, a esperança. Isso aqui é interessante. O que é a esperança? Todo mundo fala que a esperança é a última que morre. A nossa esperança venceu a morte. Jesus morreu e ressuscitou. Venceu a morte e quem crê nele vai vencer também. Então, permanece a fé, Jesus, esperança. E o amor. O amor. Amém? Aí, você leia de novo esse capítulo todo. Medita nele. Porque só ama quem faz o que a verdade anuncia. Amém, queridos? Só ama quem faz o que a verdade de Deus anuncia. Essa Bíblia minha, eu abri aqui e fui lá para Coríntios 13. Ela é pão de água. É na linguagem de hoje, pão de água. Todo dia tem uma mensagem. E saiu aqui na mensagem do dia 14 de maio. Por isso que eu fui lá para Coríntios 13. Eu vou ler rapidinho a pregação escrita de quem escolheu Coríntios 13. Tá bom? Será que existe uma linguagem universal? Uma linguagem que transceda línguas e culturas, por meio da qual pessoas em diferentes países possam se comunicar? Existem várias formas de comunicação que podem, de certa forma, ser consideradas uma linguagem. Por exemplo, podemos compreender uma mensagem que nos é transmitida por meio de um teatro, da música ou da arte. Pois percebemos o sentimento que seu autor quer passar. Por meio de sinais, símbolos ou por outras formas de expressão. Pessoas em diferentes culturas podem manter um relacionamento. Mesmo assim, qualquer um desses instrumentos de comunicação ainda não é uma linguagem universal. Pelo fato de nem sempre se conseguir entender claramente a sua mensagem. Outra possibilidade é o assunto do texto de hoje, o amor. Muitos o consideram a língua que todos compreendem. Mas, se o amor é considerado uma linguagem universal, será que o ser humano sabe usá-la? Há tanta violência, tanto ódio contra os seus semelhantes, além de injustiça e desrespeito com os necessitados. A infidelidade e a deslealdade fazem parte dos relacionamentos até entre familiares. A perda ou a troca dos valores, entre outras dificuldades, nos demonstram que nem sempre falamos a linguagem do amor. Muitos não sabem de onde ela vem. Em 1 João 4,8 está escrito que Deus é amor. Deus não é ciência, nem profecia. Ele é amor. Esta é a sua essência, a sua natureza. Portanto, Deus usa essa forma de comunicação conosco. Assim, o amor vem de Deus. E é com ele que podemos aprender e compreender a usar esta linguagem. Deus nos ama e demonstrou isso enviando seu filho. Quando o conhecemos, passamos a aprender a amá-lo e também a amar uns aos outros. Portanto, se você quiser conhecer a linguagem do amor, peça àquele que criou que lhe ensine. Falta de amor é carência de relacionamento com Deus. Resumindo tudo, falta de amor é carência de relacionamento com Deus. Quem se relaciona com Deus tem amor. Pega a sua água, amém? Segura aí a água na garrafinha, no copo. Vamos orar, vamos consagrar. O irmão Marcelo, a irmã Jussara, eles que deram a ideia, amém? E um ato de fé que vai alcançar outras vidas também. Oremos. Senhor Deus, eu entrego nas suas mãos essa água que está na mão desse irmão. Essa água que está na mão dessa irmã. Derrama fogo sobre essa água. Derrama a sua graça sobre essa água. Derrama a unção de cura. Derrama a unção de bênção. Queima, meu Deus, o coronavírus. Queima, meu Deus, toda a bactéria. Queima toda a virose. Queima toda a célula cancerígena. Queima os caroços. Queima, meu Deus, toda a enfermidade. Todo o mal-estar. Queima, em nome de Jesus, as enfermidades do estômago. Dos órgãos, meu Deus. Queima, em nome de Jesus. Que, ao tomarem essa água, sejam curados, abençoados e fortalecidos pelo poder do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Amém. Que Deus abençoe vocês, irmãos. Cada dia tem sido uma surpresa, né? Cada dia Deus tem falado conosco. Amém. Se os irmãos tiverem sugestões, pode mandar pra mim no Messenger aí no Facebook. Tá bom? Mande. Faz chegar essa mensagem aí pra mim, pra eu melhorar aqui a oração. Nesse horário. Muita gente tem participado. Não só os cristãos, mas não cristãos também. Católicos têm participado. Pessoas de todas as crenças têm assistido. Amém. E que Deus venha dar força pra mim, pra você, pra todos nós. Em nome de Jesus. Tá bom? Os irmãos que estão no Facebook, cliquem no link azul do YouTube. Vão lá pro canal. Aproveita, se inscreve e dá um joinha. Tá bom? Os irmãos que estão no YouTube, ó. Dá um joinha aí, tá? Pra que essa mensagem alcance mais pessoas em nome de Jesus. Senhor, obrigado por nos abençoar. Para as primeiras horas deste sábado, nós orarmos e buscarmos ao Senhor. Abençoe, Senhor, a nós que vamos dormir, a quem tá trabalhando. Abençoe, meu Deus, a quem vai sair pela manhã pra trabalhar. Abençoe todo o nosso final de semana e nos dê graça para continuarmos a adorar e exaltar o seu poder, hoje e sempre. Amém. Que a graça de Deus e a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que está sobre nós, permaneça nosso hoje e para todos sempre. Amém. Pai, do Senhor, irmãos. Obrigado. Deus abençoe. Até amanhã, em nome de Jesus. Pais.